Corinthians, o Meia Petros já viajou para a Espanha, onde vai realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes do contrato dele com o Betis, um clube lá da cidade de Sevilha. Ele apareceu no CT Joaquim Grava nesta manhã, mas apenas se despediu dos companheiros e fez exercícios na academia. Com a saída de vários jogadores, o Corinthians já começa a correr atrás de reforços e nesta semana deve anunciar a chegada de um atacante. Veja na reportagem do Osmar Garrafa. Depois de duas vitórias consecutivas, o Timão parou contra o Santos no final de semana e acabou saindo do G4 no campeonato nacional. E para o elenco corintiano, essa oscilação nesse momento da competição é algo até natural. O campeonato é complicado, a gente vinha de dois resultados positivos, o jogo foi equilibrado, a gente criou oportunidades para vencer. A gente queria muito resultado até porque a gente tem dois jogos em casa agora. Seria uma grande chance até de chegar lá em cima na tabela. Então acho que as oscilações vão acontecer ainda mais no nosso momento de transição, muitos jogadores saindo, alguns devem chegar para ajudar. Então acho que esse momento aí, até encaixar realmente a equipe, pode haver alguns resultados aí que desagradem o nosso torcedor e a nós. Apesar da oscilação nesse início de brasileiro, o Wendel garante que o Timão ainda vai incomodar muita gente nessa competição. Se a gente analisar, eu não vejo uma equipe superior a Corinthians, tão superior a Corinthians que vai disparar na tabela. A gente vê boas equipes, que tem condições de chegar ao título assim como a nossa. Acho que não tem uma equipe muito superior à nossa para dizer que a gente está abaixo. Não, acho que a gente está em iguais condições com as melhores equipes do país hoje. Um dos maiores problemas nesse início de campeonato para o técnico Tite é a saída e a chegada de jogadores no meio da competição. Fábio Santos, Emerson e Guerreiro já deixaram o clube. Petros está de saída, mas ainda esta semana o técnico Tite deve ganhar um reforço. O atacante Rildo da Ponte está sendo contratado. Claro que a gente não gosta de perder jogador, né? A gente não sabe da situação do Petros, se vai ou não vai. A gente torce para que fique, porque é um jogador de qualidade. E do Rio do Sivier é um grande jogador, atuei junto com ele na Ponte Preta. A gente fica na torcida que possa acertar, porque é um jogador de muita qualidade, muita velocidade. A gente precisa de jogadores com essas características, acho que é importante. Um jogador como ele no elenco. Então, se ele vier, vai ser muito bem-vindo. Uma das atuações de arbitragem mais polêmicas da Copa Libertadores voltou à tona nesta segunda-feira. Segundo escutas telefônicas divulgadas ontem à noite pelo programa La Cornissa, da emissora de televisão argentina América TV, o já falecido Julio Grondona teria influenciado na escolha do árbitro paraguaio Carlos Amarilha naquele jogo de volta das oitavas de final de 2013 entre Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu, que terminou empatado em 1 a 1, resultado que eliminou o timão da Libertadores. A denúncia surgiu ontem num programa esportivo da TV Argentina. Escutas telefônicas foram divulgadas e uma das conversas exibidas levantaram suspeitas sobre a arbitragem de Carlos Amarilha, que em 2013 teria prejudicado o Corinthians na partida contra o Boca pelas oitavas de final da Libertadores no estádio do Pacaembu. O diálogo apresentado envolve Julio Grondona, então presidente da AFA, que morreu em 2014, e Abel Guineco, representante argentino no Comitê de Árbitros da Comebol. Comitê de Árbitros da Comebol. Hoje pela manhã, a diretoria do Corinthians se posicionou oficialmente sobre esse fato. O gerente de futebol, Edu Gaspar, afirmou que o Corinthians vai até as últimas consequências para saber o que realmente aconteceu naquele Corinthians e Boca em 2013 pela Copa Libertadores da América. Foi muito estranho a arbitragem. Vocês mesmos sabem, vocês que cobriram, vocês também foram críticos quanto a isso. Eu acompanhei bastante vocês naquele ato e me causou realmente até um constrangimento ver o que aconteceu. E agora, saindo o que saiu, agora é mais um motivo para a gente estar muito atento, ir atrás. Temos que aguardar qual vai ser o segundo passo. Já descobriram o vazamento das informações. Agora, cremos que vai ter as investigações, esperamos. E aí sim, estar à disposição para que a gente possa continuar e ir realmente até o final, para que a gente possa tirar tudo a limpo, porque isso para nós é uma coisa muito feia e chata para o futebol, e principalmente para nós, né? Corintianos, que o momento que nós estávamos, um momento muito legal da temporada, sendo realmente uma atração do campeonato de novo. Todos já comentavam que o Corinthians era um sério candidato ao título da Libertadores do bicampeonato e sair da forma que saímos. E agora vira à tona esse tipo de comentário. Vale a pena a gente ter um empenho firme aí, para a gente possa acabar com tudo isso aí.